Fala galera, eu sou o Lucas Felti, corretor alto padrão aqui de Alphaville e se você chegou nesse canal, você já sabe que tem imóvel incrível e hoje eu tô numa mansão avaliada em 20 milhões de reais aqui no Tamboré vou mostrar pra vocês todos os detalhes são 5 suítes, 1.164 metros de terreno, 1.180 metros de área construída, piscina, área gourmet, spa uma casa incrível e vem comigo conhecer aquela área externa fantástica, mas vocês sabem que eu amo arquitetura e gosto muito de arquitetura moderna e essa casa, vou contar pra vocês, não deixa nada a desejar para as arquiteturas modernas de hoje em dia galera, olha a imponência dessa fachada aqui nós temos pé direito duplo, muito vidro a porta também é especial vou mostrar pra vocês todos os detalhes, inclusive ela fechou, não sei nem como é que a gente vai entrar agora mas essa casa aqui, ela é tão especial que ela tem até esse corte corcher que é uma coisa que nem todas as mansões tem e é uma coisa muito interessante porque a gente tem a parte da garagem que eu vou mostrar pra vocês depois mas pro dia a dia é muito interessante porque você consegue até usar como decoração imagina você ter um carro esportivo, uma fachada imponente dessa separa ele aqui, com certeza sua casa vai ser uma das mais belas do condomínio vamos lá conhecer a parte interna pessoal, vou mostrar pra vocês agora a parte interna dessa casa conforme eu falei pra vocês, eu quero que vocês vejam um detalhe dessa porta é uma porta que ela é toda em vidro temperado fantástica uma coisa que também você tem que ver muito nessa casa é a questão da iluminação natural o dia que vai pegar o take aqui pra vocês essa casa aqui a gente tá mais ou menos, hoje deve ser mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde tô sem o relógio aqui mas vocês vão perceber que essa casa ela tem uma claridade natural maravilhosa o hall de entrada também tem uma decoração super clean com essa parte amadeirada aqui que também traz mais luxo pra casa então pessoal, essa casa ela é uma casa que ela tem uma planta em L vou começar pra vocês mostrando essa bela sala de TV o pessoal aqui optou por ter uma planta que ela é totalmente integrada e vocês vão perceber isso mas o que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa casa é a questão da decoração a proprietária daqui é uma arquiteta e ela fez uma decoração maravilhosa super clean todos os revestimentos aqui da casa, da parte interna é tudo feito em mármore uma coisa também que é legal ao mesmo tempo que a casa ela é integrada você pode deixar ela com os ambientes separados principalmente por exemplo uma sala de TV como essa você tem uma acústica aqui sensacional aqui ó, tava comentando com vocês em relação à decoração dá uma olhada em como ficou bacana esse living pé direito duplo como eu falei pra vocês no começo do vídeo aqui eles optaram por fazer esses revestimentos com madeira e é madeira mesmo, não é revestimento então ficou assim uma casa super bacana super clean, super gostosa essa lareira que eu sei que vocês amam, essa lareira é a gás e Diego mostra aqui pro pessoal ó só pra vocês terem noção da parte da integração que eu comentei com vocês a gente tá aqui nesse living mas ao mesmo tempo que você tá aqui no living você consegue ter interação total com a casa isso é muito interessante eu acho que a gente mostrou algumas casas aqui e o bacana de hoje em dia é que a maioria tá com essa parte de integração e também é bacana porque você consegue ao mesmo tempo ser uma casa grande é uma casa mais aconchegante vem aqui que eu vou mostrar os mais detalhes pra vocês e eu não frisei o elevador hein galera então assim, além de todo esse cuidado que você tem em relação à parte arquitetônica que é de decoração da casa essa casa você tem uma acessibilidade incrível e depois eu vou mostrar um detalhe especial desse elevador a hora que a gente for pra parte da suíte aqui nós temos o escritório o lavabo sala de jantar essa sala de jantar aqui também é incrível você vê que a parte de decoração é impecável e o legal é que eles mesclaram a parte com modernidade e ao mesmo tempo alguns itens mais clássicos então ficou uma decoração super aconchegante e luxuosa deixa eu acender aqui pra vocês aqui nós temos uma sala de almoço seria uma sala de almoço mais prática, mais pro dia a dia isso aqui inclusive é super bacana porque se você tiver com poucas pessoas em casa você consegue utilizar pro dia a dia e acaba optando por utilizar mais esse ambiente do que é o maior cozinha e pessoal, uma coisa que vocês sempre me perguntam e que eu sempre esqueço de falar pra eles Diego, o Diego me auxiliando aí na questão das luzes é que todas as casas principalmente essas que vocês olham aqui que são mansões principalmente de dois dígitos e que vocês já veem com essa decoração ela é vendida sim então tudo que você tá vendo aqui ela faz parte do valor da venda essa casa aqui ela tá sendo vendida porteira fechada então sofá, tv todos os itens que vocês estão vendo que não são pessoais vai ficar no imóvel então essa cozinha aqui é fantástica pra quem gosta de cozinhar e até eu sei que muita gente gosta hoje em dia era uma coisa que antigamente não tinha tanta utilidade mas hoje as pessoas gostam muito de cozinhar e aqui você tem uma cozinha extremamente confortável uma cozinha completa cooktop, duas geladeiras os itens também de eletrodomésticos que são de primeira linha é uma casa fantástica e uma coisa que é bom dessa cozinha também ela é uma das partes da casa que não é integrada por quê? se você for fazer um jantar que tenha que chamar um buffet ou alguém pra ficar aqui na cozinha você consegue separar de toda a área social então é super bacana esse tipo de cozinha também vou mostrar aqui pra vocês que vocês gostam de ver todos os detalhes aqui nós temos a dispensa que também pro dia a dia faz total diferença porque você consegue utilizar a cozinha literalmente só pra cozinhar essas escadas aqui dão acesso à parte da garagem que eu vou mostrar pra vocês e ali é a área de serviço só no filme que tem roupa ali e aí eu acho que é uma coisa que chama muita intimidade mas galera Diego, mostra esse quintal aqui pra eles não, detalhe essa escultura aqui é sensacional sem contar que essa escultura aqui ela é maior que eu, né? o que não é muito difícil também mas galera vocês não tem noção de como é gostosa essa área externa a gente começou o vídeo mostrando a perspectiva da piscina mostrando a parte arquitetônica da casa mas o Diego tá no fundo eu vou mais pra cá só pra vocês terem noção de como é gostosa essa área externa de como você tem um aproveitamento total e assim, é o que eu tava falando pra vocês como é uma planta em L toda a casa consegue ter integração com essa parte externa então assim, ficou uma casa super gostosa vou pedir pro Diego ir até o fundo também eu vou vir mais pro fundo aqui na parte da casa pra vocês terem noção exata do tamanho afinal de contas são 1.164 metros de área de terreno então assim essa casa aqui ela é muito boa pra quem gosta de festa pra quem gosta de receber família que além de você ter uma área interna que é totalmente moderna totalmente confortável você tem uma área externa aqui que não deixa a desejar em nada e galera dá uma olhada nessa área gourmet Diego, acho que se eu morasse nessa casa aqui eu ia viver aqui ia fechar esses vidros tudo aí ia dormir aqui até porque meu, sem brincadeira aqui você tem praticamente uma infraestrutura de primeira TV você tem essa mesa aqui super bacana que dá pra você reunir o pessoal você tem aqui essa parte de estofados que são super confortáveis bebidas que a bebida eu não sei se fica na casa mas dependendo se alguém comprar comigo eu trago aí um kitzinho na entrega da Chaves e galera dá uma olhada na parte de churrasqueira e nessa parte aqui de área gourmet mesmo da casa olha esse detalhe churrasqueira muito bacana inclusive é uma churrasqueira você não vai ter trabalho de sujar sua mão até na área gourmet você tem integração total com o pessoal geladeira tudo tudo de primeiríssima e uma das áreas da casa que eu mais gostei porque chega uma hora no churrasco ou numa festa que você tá cansado meu cansou sentou aqui pede pra alguém te servir você passa o dia aqui gostoso por isso que eu falei Diego se eu morasse nessa casa eu acho que eu ia viver aqui porque aqui você tem a área gourmet você tem a cozinha ali de apoio tem a piscina uma vista fantástica pra tudo e além de tudo o que mais você tem aqui Diego fala pra mim Diego não quer falar tá muito quieto hoje mas além de tudo você tem muito conforto então isso que eu quero frisar pra vocês galera vamos lá conhecer mais a parte da casa a parte interna mas mostra isso aqui a gente começou o vídeo eu quero que você mostre toda essa parte de terreno porque cara eu tô impressionado eu sou um cara que eu gosto muito de área externa de coisa que você consiga receber as pessoas e essa daqui é uma casa que você vai receber aí quem você quiser com o maior conforto do mundo ô Diego eu não gosto de mostrar muito detalhe não mas olha esses vasos que bacana que eles fizeram com cascata tá aqui item de decoração não falta e uma coisa que eu achei fantástica meu Deus do céu isso é legal hein eu tava vindo de lá nem tinha percebido ainda dá uma olhada nessa ducha quando eu falo pra vocês que todos os acabamentos dessa casa são especiais é porque vocês tem que acreditar não é todo lugar que você vai que tem uma ducha tão bonita quanto essa vamos lá conhecer a parte dos quartos e depois eu vou finalizar vocês não sabem o que que tem nessa casa eu não vou de elevador não Diego não vamos de elevador sim que eu quero mostrar o o a vista que vocês tem daqui não detalhe dá uma olhada até o elevador tem revestimento em mármore e galera esse elevador é um elevador panorâmico dá uma olhada na vista que a gente tem aqui grava lá pra eles verem então você tá subindo pro teu quarto tem a praticidade aí de ter uma acessibilidade sensacional e ao mesmo tempo puta é sensacional você tem uma vista aqui fantástica é pra casa mas assim não é todas as casas que tem esse tipo de elevador panorâmico subindo aqui no pavimento superior ah uma coisa que eu também esqueci de falar essa casa aqui ela tem alguns itens de tecnologia muito bacana um deles é a questão da aspiração central não sei se todo mundo conhece mas a aspiração central é um sistema que você tem que se você quiser aspirar a casa é só você vir embute a mangueira do aspirador aqui e você consegue claro que cada ambiente tem uma uma saída dessa cada ambiente você consegue fazer a parte de limpeza enfim fazer a aspiração literalmente então vamos começar aqui pelas suítes pessoal banheiro da suíte vocês vão ver que todas as suítes dessa casa tem um tamanho muito bacana todas contam com closet dá uma olhada no tamanho desse closet aqui é uma suíte intermediária eles usam pra hóspedes e uma coisa legal isso aqui eu acho muito interessante frisar porque se você um dia mora na casa sei lá comprou a casa tá utilizando essa suíte pro dia a dia vai utilizar mesmo tem uma pessoa que acorda mais cedo vai trabalhar vem sai do banho não atrapalha o sono do outro porque não precisa acender as luzes pega as roupas fecha esse troca aqui e acaba não incomodando o outro então aqui a gente tem a suíte a parte de quarto e é o que eu tava falando pra vocês como é uma casa que conta com um acabamento muito superior você vai ver que todas as suítes também são bem equipadas então você vai ter tv vai ter os móveis os closets tudo prontinho todas as persianas são automatizadas acho que não vai dar pra ter percepção todas as persianas são automatizadas de todas as suítes enfim tudo que tem a persiana é automatizado e todas as blackouts vamos indo pros outros quartos que acho que vocês já perceberam aqui que você tem mais esse conforto todas as suítes também possuem ar-condicionado e aqui ficou bacana porque você tem um living também você tem um hall que ficou de decoração que ficou super bonito também aqui a gente tem outra suíte seria uma segunda suíte intermediária também com ar-condicionado espaço de quarto muito bacana deixa eu ter assim daqui closet não pode faltar eu sei que vocês amam e esse aqui inclusive tem um detalhe especial olha esses trilhos de iluminação como ficou bacana esses LEDs e o banheiro também super confortável galera é o que eu falo pra vocês essas suítes de hóspedes dessas casas que a gente mostra dependendo do hóspede que você chamar ele não vai nem embora dá uma olhada nos detalhes e como ficou bacana aqui a questão luminotécnica também dessa casa vamos lá para as outras suítes aqui nós temos mais uma suíte são cinco no total dessa casa aqui tem um exemplo da aspiração central cada ambiente dessa casa tem uma central onde você consegue conectar a mangueira do aspirador e fazer a limpeza daqui ar-condicionado também decoração amadeirada persianas automatizadas essa casa aqui é bem bonita também tem a questão da individualização do closet se você quiser e pessoal dá uma olhada eu tô até falando mais baixo porque o pessoal tá aqui dá uma olhada no tamanho dessa sala de tv que eles fizeram essa sala de tv é uma sala de tv mais íntima principalmente quem utiliza a casa no dia a dia vai utilizar bastante pelo que os clientes me falam dos ambientes que eles mais utilizam porque imagina você tá cansado do trabalho quer relaxar quer ficar na área de dormitório mas às vezes você não quer dormir você fica aqui não atrapalha quem tá no quarto e você tem uma bela infraestrutura outra coisa que vale destacar nessa casa ela tem um sistema sistema de som super bacana também em todos os ambientes então isso é muito legal principalmente pra área externa cozinha de apoio porque é uma sala de tv tem que ter uma cozinha de apoio porque você não vai descer a escada ou o elevador pra pegar as coisas então você tem uma infra aqui também super bacana um dos quartos eu não vou mostrar pessoal porque o pessoal tá utilizando então eu vou direto pra suíte master aqui a gente tem esse corredor que separa a suíte master e o quarto principal do filho deles dos outros roupeiro e galera dá uma olhada no tamanho dessa suíte master e olha que suíte master bacana você tem até lareira aqui dentro isso é uma coisa que vocês que acompanham aqui o nosso canal você sabe que não é todo quarto que tem esse tipo de coisa então você tem lareira você tem a cozinha de apoio que eu já mostrei uma área de quarto fantástica Diego mostra a iluminação pro pessoal aqui ó daqui eles conseguem ter uma perspectiva melhor mas a iluminação do quarto também é super legal você tem a luz baixa você tem uma luz de led ali mais forte na verdade isso aqui seriam os trilhos né pessoal eu sei que vocês amam closet eu sei eu sei eu sei mostrei pra vocês a área do dormitório mas eu quero que vocês olhem essa área de banheiro e de closet dessa casa da suíte master aqui vocês devem estar pensando nossa uma casa dessa 20 milhões mas o banheiro é assim não esse é um dos banheiros da suíte master e olha que banheiro incrível então assim além de todo aquele conforto que eu mostrei pra vocês aqui nessa área vocês tem muitos banheiros closet closet também é fantástico aqui nós temos um segundo closet que é até maior dá uma olhada no tamanho eu gosto muito de vir pro fundo pra vocês terem noção e claro que uma casa dessa com todos esses itens que eu mostrei pra vocês tinha que ter um banheiro especial e galera que banheiro dá uma olhada esse banheiro aqui é fantástico além daquele banheiro que eu mostrei pra vocês você vai ter esse banheiro com hidro ducha dupla a pia ali é fantástica eu gostei muito da questão dos metais dessa casa porque eles mesclam muito essa parte do mármore branco com a parte dourada então você vai perceber que todos os metais do vaso sanitário caramba torneira torneira tudo dourado então assim é um banheiro muito maravilhoso e galera pra encerrar eu vou mostrar pra vocês agora a cereja do bolo toda casa eu guardo a cereja do bolo pro final vamos lá agora na parte de garagem que eu acho que vocês vão gostar bastante do que tem por vir o bom de elevador que eu gostei muito dessa questão você tem essa vista e eu vou mostrar pra você e é legal também que eu mostro pra vocês a acessibilidade então vamos supor chegou cansado quer vir direto pra casa chegou na garagem só vem pro primeiro ou segundo pavimento se estiver muito cansado chegou muito tarde já vai direto pro quarto e evita o cansaço e agora eu vou mostrar pra vocês uma área que particularmente eu achei sensacional e eu acho que vocês vão gostar também primeiro eu vou mostrar a garagem que tá pra cair uma chuva aqui eu acho que se a gente não mostrar agora a gente vai ser carregado ixi tá até chovendo já pessoal detalhe tá vou mostrar a garagem dessa perspectiva que tá chovendo bastante eu não quero me molhar pra falar a real então aqui o que a gente tem? tem essa parte de garagem aqui é uma garagem pra oito carros e uma coisa que eu achei super fantástica ah, outra coisa nem tá chovendo ainda você tem a área a entrada de serviço então se você comprar essa casa ou morar aqui toda a parte de serviço se você for viajar é só deixar essa porta aberta que piscineiro o pessoal que organiza a casa consegue ter acesso a área externa aqui nós temos deixa eu ver se tá aberto tá trancado mas aqui nós temos dependência de funcionários garagem coberta pra oito carros e uma coisa que eu achei sensacional eu confesso pra vocês que eu não gosto de lavar carro mas eu gosto de andar sempre com carro limpo e olha que legal o proprietário daqui ele optou por fazer essa garagem e deixar essa parte aqui pra lavar os carros então assim é uma coisa que pro dia a dia ajuda muito aqui em Alphaville as pessoas tem a cultura de chamar pessoas pra lavarem os carros e nessa casa é legal porque tem a área preparada quem for lavar consegue ter esse espaço aqui e deixar o carro limpinho olha a gente teve até visita galera eu falei pra vocês que tinha a cereja do bolo sempre tem sempre tem algo especial olha essa nossa nossa meu Deus depois você corta aí olha essa sala que eles fizeram aqui de jogos fica aqui no subterreo também fica bem paralelo a garagem eles fizeram um ambiente super gostoso que inclusive eu acho que se você for chamar alguém pra uma reunião ou até mesmo fazer sei lá um dia de spa aqui é o lugar certo primeiramente você tem essa sala de tv aqui que é fantástica super bem iluminada ar condicionado central tv estofados amei essas esculturas muito muito bonitas mas galera pensa se chegou um dia estressado do trabalho fico até quieto que me traz paz olha que ambiente gostoso essa casa aqui tem tudo que eu já apresentei pra vocês e além disso tem esse spa sensacional proprietária daqui optou por fazer aqui nessa parte da casa porque fica totalmente isolada e realmente ficou ultra relaxante ficou super gostoso e além de tudo é bonito então assim eu falei pra vocês que tinha cereja do bolo é esse spa maravilhoso e além do spa a gente tem mais um banheiro que seria pra essa parte e cara dá uma olhada no acabamento dessa sala então aqui a gente tem mais uma sauna úmida conforme eu falei pra vocês no começo do vídeo era uma casa especial eu tinha vindo aqui já tinha achado fantástica e eu vou encerrar esse vídeo aqui nessa sala de tv do lado dessa escultura que eu gostei muito e é isso pessoal mais uma casa incrível passando por aqui mais um imóvel exclusivo vocês sabem que a gente tá vindo aqui com umas casas sensacionais eu convido você a se inscrever no nosso canal continua compartilhando aí com sua galera dê o like e é isso forte abraço e aguarde que a próxima casa vai ser fera